Fala aí minha galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? E estamos aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a ganhar dinheiro com seu celular Android, beleza? Então já se inscreve no canal, já deixa um like aí que eu garanto que vai funcionar e que você vai gostar, beleza? O aplicativo é o WAF, muito conhecido, e eu vou estar ensinando pra vocês como estar conseguindo dinheiro através dele. Beleza? Então, ele vai nessa parte, nessa aba aqui de seleções premium, ele vai estar disponibilizando muitos aplicativos pra você estar baixando e você vai estar ganhando certa quantia de dinheiro através desses aplicativos. Ó, vamos pra esse primeiro aqui, ele vai estar disponibilizando 40 centavos de dólar durante 35 dias, mas aí você me pergunta, por que 35? Porque você vai estar usando durante esses 35 dias o aplicativo por 3 minutos, então é algo gradativo, você precisa entrar no aplicativo todo dia e usar durante 3 minutos pra você estar conseguindo 1 centavo. De um período longo de tempo, você vai estar ganhando 35 centavos de dólar com esse uso, mas aí você ganha 10 centavos quando completar tudo isso, e bom, totalizando você vai estar conseguindo 40 centavos de dólar, que corresponde a mais ou menos 1,50, por aí, ok? Ah, 1,50 reais, eu não falei a moeda, né? Esse outro aplicativo aqui, ó, ele vai estar disponibilizando 20 centavos de dólar em 10 dias, esse, 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 é como se fosse um alarme, Ah, vai estar disponibilizando 20 centavos também, que corresponde a mais ou menos 1 real, Ah, e por que compensa tanto? Porque em dólar, ó, vocês estão vendo aqui, eu tenho 2, 2 dólares e 16 centavos, isso corresponde a quase 7 reais, então, é algo que realmente, ah, compensa, por mais que demore pra você conseguir uma grana. O saldo mínimo, se eu não me engano, pra você estar retirando pelo Paypal, é 10 dólares, então, se você parar pra pensar, vai ser o quê? 32 reais, 33, nessa faixa aí, mais ou menos, e realmente é algo que vai estar te ajudando no final do mês, vai dar pra comprar alguma coisa, uma blusa, sei lá, qualquer coisa, ou então, completar alguma coisa, é um dinheiro a mais do que você fez simplesmente testando aplicativos. Beleza? E lembrando que pra você estar recebendo dinheiro de maneira viva, como é que pode ser, na sua conta bancária, você tem que ter conta no Paypal. Então, eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, sobre um vídeo aqui do canal, sobre como criar uma conta no Paypal 2016, e você assiste lá e cria a sua conta no Paypal se você não tiver. Se você já tiver, então, pode ir aqui em retirar, numa das abas aqui do WAF, retirar, e você retira o seu dinheiro quando você tiver 10 dólares, beleza? Então, o vídeo é basicamente esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, vocês têm que usar regularmente o aplicativo, pra vocês poderem estar conseguindo uma boa quantia durante certo período. Não é algo que vai cair do céu, não é algo que vocês vão simplesmente entrar e pronto, vai ter um dinheiro aí na sua conta. Porque esse negócio de estar ganhando 600 dólares por mês é totalmente mentira, porque se fosse verdade, ninguém estava trabalhando na rua, né? Estava todo mundo em casa com o celular ganhando 600 dólares por mês. Então, não acreditem nisso que vocês veem por aí, porque não é... Se vocês verem qualquer vídeo falando que é mais de 500 reais, mais de 400 reais, não acreditem, porque é muito difícil ser verdade. O máximo que dá pra conseguir durante o mês é 100 reais, 200 reais, pelo menos os métodos que eu vi que funcionam, beleza? Então, cuidado aí com o que você pesquisa, tenha certeza do que você vai fazer e tenha certeza que funciona. Porque essas quantias exorbitantes aí que as pessoas falam dificilmente é verdade. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.